Música 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 A mulher Que cabelo da parte de mim Que espera a minha verdade Acabou Outra verdade Na minha parte A alma de minha mãe sempre Que espera A mulher Que cabelo da parte de mim Que espera a minha verdade Acabou Outra verdade A alma de minha parte A alma de minha mãe sempre Para todos A mulher que você Uma palma pra todos vocês! Obrigado, meu querido!